Ora bem, mais uma viagem. Apresento-vos a Berta, a minha irmã dele o nome. Faltam poucas horas para o nosso boo e eu ainda não fiz a mala. Já estamos aqui no chão, mas agora queria gravá-los a eles para ver o que consigo. Estão aqui alguns. Nós fizemos isto de meio a correr, até nos barraram no shuttle, dividiram-nos por cá e é tudo cheio. Então é o flip e é o que querido. Fiquei bem frita. Voltámos a perder a minha e o flip, porque queriam pessoas passarem entre nós. Tadá! Já encontrei uma moeda. Já ganhaste o dia, já ganhaste o dia. Foi um trânsito para apanhar uma moeda no chão, estou a perceber. E acho que era de 5 centímetros. Entre quantos? Entre 30. Olha, mas já consegues pagar aqui o café? Então, viemos comer à pizza. Estamos cheias de fomeca aqui no aeroporto, mas nada está traduzido. Nada. Vouズúcilando com os barraram. O que é que eu estava a dizer? Queria ir para o carro e eu estava para a casa. Sim. Ai calma que agora há que esquece. Estava a chover torrencialmente agora. De repente ficou a calor. Eu acho que não estás a seguir bem a instrução. Porque é com a outra mão. É com a outra mão. Isto está do lado. Exato. A parte de clicar é louco. É horrível. Não, é para cá. É para cá, é para cá. O que é que diz? Tem um ar de ser muito pouco. O que é que diz? Ai não sei nada. O que é que existe? Portanto, duas cervejas fritas. Um cinzeiro no meio. Olha. Estás aqui com o cinzeiro no meio. Já estava um caçotela, não é? Um martini e uma cerveza. E a Bia. E a Bia. E a Bia. E eles à espera. E eles à espera. E a Bia. Já à vontade. Este dia maravilhoso de verão. Mas o Felipe continua de shirt. Olha, esta está aberta. Não sei. Acho que o Louis vai perder a cabeça. As amores fritas. Ah, tão bom. Adoro as amores. A Bia vai levar a loja toda. São brusões. Ah tá, que massa. São brusões. Vou levar eles. Pessoal, nós vamos chegar com o dia B. É, é um fato. Vamos comprar a souvenir da Bia. A Bia, como é muito pobre, as souvenirs dela são da Pandora. Então é o Soares e a Sofia. A Bia. 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 É só isto? Ah, ok. Mas tuvei que podia ser um concerto de avião, mas não é. Moderna e imitar. Depois, de repente chegámos a Portugal, à calçada portuguesa Não é? Mas ia à direita para ser portuguesa Aquilo significa que é a casa de banho de homens e de seco de mulheres É só descobrir porque é que ela tem urinões Afinal ainda vem a mãe Campaminhos, queres alguma coisa para nós? Supremendo-nos Ai calma, isto tem flash Olha, só para dizer que já comecei isso, parceiro Olha, falta o Filipe, o Filipe tem que ver Não é de outros não Durante a noite não matérico Ouço estrelas a cair Uma bateu no meu prédio Talvez já possa dormir O meu quintal já não existe Nem a rua em que estou E os heróis ainda estão Eu só quero dormir Eu só quero dormir E as estrelas a subir E as estrelas a subir E as estrelas a subir E as estrelas a subir